Olá, eu sou a Fabiana Henriquez do Portal do Farol. Estou aqui com uma galera, gente, que arrebenta, que está sempre aí fazendo turismo com a Praia do Farol, fazendo a economia de lá. Estou aqui com o Thiago Quintanilha, com o Arthur, com a Vana e com o Lele. Essa galera que é da ASCOM, os organizadores do sétimo festival de petismos, que está começando agora no dia 6, aqui na Praia do Farol. E eles vão estar falando aqui com a gente agora, contando como é que foi estar preparando, organizando. Porque o festival está pertinho aí, a gente sabe que começa o dia 6, mas tem todo um preparativo por trás, é muito trabalho. São até meses organizando isso aí para fazer a festa com o pessoal e trazer esse turismo com a Praia. E vocês me falassem como é que foi você estar preparando esse festival. Olha, Fabiana, é um prazer receber você. e esse carinho, esse sorriso com a Praia do Farol. Nós do Falaol temos muito orgulho por isso. O Orpetisco é um evento que nós fazemos com muito amor para toda a população, todos que vêm aqui e que andam e fazem. Então esse é o evento. E por causa do futuro, tem o nosso sentimento de estar fazendo o correto para melhorar a Praia, tanto financeira como socialmente. Então esse é o objetivo do Falaol. E hoje estou com o Presidente das Comunas, mas agradeço essa diretoria linda que nós temos, que se doa demais para esse evento. O Grupo do Falaol vai acontecer aqui há dois dias, mas nós estamos há três meses trabalhando, buscando parceiros, legalização de documento até agora. Então eu hoje, com o Presidente das Comunas, obrigado a vocês. Obrigado pelo nosso Grupo do Falaol. Se não fosse vocês, seria difícil. Então agradeço e convido a todos, venham. Lembrando a vocês, o Falaol é que eu tive um ano inteiro, mas disse que eu estou no Sérgio, porque eu estou lutando com vocês, venho, vai se valer. Como o Presidente acabou de falar, a dificuldade que é a gente ter hoje, para manter esse festival, que já é um sucesso, mas nós temos planos legais, que a gente está podendo realizar com meses de antecedência, como o Daniel falou, buscando parceiros, cada dia em paz o evento cresce, mas futuramente quando vamos ter um evento aqui, quase comparativo ao Festival da Rede, Deus quiser, vamos ouvir a chata da Bahia. E quero dizer para todos, que com a força da associação, que a gente vem há sete anos brigando, a gente não está aqui fazendo isso, a gente está aqui trabalhando, um grupo de comerciantes que faz em prol da praia, o turismo, esse evento que começou, para oito comerciantes que é candidato, hoje ele abrange a praia toda, são mais de cem comerciantes que hoje na praia, eles esperam esse evento acontecer, é mais lucrativo hoje, do que o carnaval em Paró, quase o nosso carnaval fora de ar, e mostrando a qualidade que nós temos, que é o nosso prato, a nossa qualidade, a nossa instalação. E nós estamos aqui, a nossa família, aguardando vocês, venham para o nosso festival, que a gente vai fazer. Planejamos o nosso festival, é muito amor e caramba, para três pessoas, nossa meta promoção, muito tempo, nossos pratos, a base de futebol, a 15 anos, o festival vai dar, uma segurança possível, que a família, a família caribola, a família brasileira, que é o nosso evento, e não venham, porque o evento é nosso, o evento é um sucesso, com muitas parcerias, que estamos conseguindo fazer. Então, deixe mais uma mensagem, a parceria, ela muda, venha com o nosso festival, você também. Venham, é isso aí, e a prova aí, desse sucesso, todo também, porque a cada ano, a estrutura emocional aumentando, esse ano, ano passado, já tinha aumentado, esse ano, mais uma vez, provavelmente, a aventura se vai, porque o sucesso, realmente é enorme. Então, é isso aí, galera, o festival de metias, o que acontece, aqui na Pairro Paró, no dia 6, 7, 8, da primeira semana agora, e 13, 14, 15, da segunda semana, às sextas, abrirá às 18 horas, às 18 horas, galera, pode vir curtir, uma música legal, o NPB, ainda saco real, o penal do petisco, aquele almoço, olha, maravilhoso, né? Então, é isso aí, acompanhe, também, a nossa comunidade, o que quer ficar pronto, o festival do petisco, só acessar o canal, na educação do neto, e do petisco, Tchau, tchau.